A ausência da arte foi representada por telas pretas. Um grafite feito por um professor do instituto resumiu o sentimento dos alunos e funcionários. As telas é Goiás Sem Arte, que é o nome da instalação, mostrando como seria o mundo, ele em preto e branco. A manifestação pacífica através da arte e cultura começou bem cedo em frente ao Palácio Pedro Ludovico Teixeira e vai até o final do dia. Os alunos usaram a dança e o canto como forma de protesto para chamar a atenção das autoridades e de pessoas que passavam pelo local. Há dois meses, os professores do Instituto em Artes Basileu França estão com salários atrasados. Além disso, a manifestação também é contra a possível redução no quadro de professores para o ano que vem. A nossa proposta é mostrar o que a comunidade vai perder caso haja uma redução tão grande de 70% dos professores e uma redução dos alunos de 5 mil para 2 mil alunos. Isso vai implicar num corte drástico nas áreas de artes, visuais, dança, música, teatro e como é uma escola pública, a população perde muito. O Basileu França oferece de forma gratuita mais de 150 cursos para pessoas de todas as idades. A filha da Núbia faz aulas de balé no Instituto e já se apresenta profissionalmente. Para essa mãe, a chance do fechamento de turmas no Basileu pode representar o fim do sonho da menina. Uma escola tão boa, com qualidade, quanto o Basileu não teria nunca como pagar uma escola para ela. Ela teria que parar de fazer balé.